Música Avisa aí Dá não Dá não Vem lá Estão brigando ali Nenhum Qual? Lá vem ali Bem longe né Mas eles estão muito lindos Tá acabando Tá acabando Tá vizinho Não tá vizinho Tá vizinho Viu quem fechou a boca Lindo Ele tá comido Vai daí Sai ele, tá contigo Sai outro Sai outro Onde? Tá ali Tá atrás de ti amor Tira 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 Vai 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 Mãe É Ele tá indo pra lá Já vai Não, tem um pedaço aqui, ó Já, nenê, chama ele agora Tá filmando Vou parar já, tá?